Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Pega esse pistele como vai, peixe vai batendo e não te bato, te cortando como samurai, mano, eu nunca paro, percebeu agora, mano, percebeu agora, mano, na lorota, J.A.L.O.K. e ele é tipo o mestre, cortou pro lado e bato de canhota, não fazendo ciência, mano, eu vejo se pega essa levada, J.A.L.O.K. agora vem matando, tá mostrando uma rena improvisada, muita elaborada, mano, percebeu como é que J.A.L.O.K. ele me encaixando no peixe, é que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Champions League. Pena que você visceu, que ela já aconteceu e você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, aqui cê perdeu, mano, o mundo se comporta como um samurai, mas você não entendeu nada, me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra, porque que a sua esforça tá amolada, não, ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar, eu tô tipo o Brasil, é só morte de verba, J.A.L.O.K. acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu, pois, perceberam que você tá passando vergonha, se ficar mais quesitinha, vai tomar papo do Dudu, já tá mais o papo do Dudu, manda te batendo agora, mano, e cê me diz, na verdade, L.A.L.O.K. tá quebrando porque é vindo do Planeta X, mano. A gente não pega essa levada, mano, agora que eu vou te dizer, cê disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou filha é você. Sem S, papo, mano, sabe que agora cê vai funcionar, cê vem do Planeta X, o R.A.L.O.K. já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação, se me chamar no bloco eu vou estourar igual o L.A.L.O.K. Seu pequena fuma, mano, eu vou ser muito fraco, esses tempos estão precisando de calma da papo, e pra ver se passou tal quilos por lado. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando, esse freestyle é louco, o J.A.L.O.K. vem improvisando, Matem-se em cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, te matar é brincando, mano, eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astor World. Eu tô pedindo falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul, não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dudu, é merecer me dar o peso disso, mano, sabe que eu vou te falar? E você pede referência, a tua referência é você, por isso cê nunca vai se tornar, mas todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo, cê fala sou Dudu, eu falo sujeira, só basta isso mesmo, tudo tu sai correndo. E aí, oi, 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 oi Muito obrigado, galera, com a mesma atenção e nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Agora, o votado jurado, 1, 2, 3. Jayalook, 1 a 0 e tudo que foi... Volta! Menos a Mina, que você deu vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Me chamaram, então eu tive que botar. Eu sei, eu sei. Diferentemente, você se estrapeçar, mas não, não é. Toma te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apoiar. Uma aula de fonte aí, eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem tecalada, jogo no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina, mano, porque o sininho aqui é bem direto. A questão é o papo reto, pau, pau, pau! Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro, se os meninos tem cabelo cachado desde cedo. O pico é crespo, mas o zack é liso. E aí, mano, tipo no deserto, mano, percebeu que pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco, e aí, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, tipo no deserto, e aí, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada? E aí, veio do Saara, mesmo assim que ia deixar ela molhada. Vamos lá, testando, e aí, mano, agora você percebeu que não lhe explana. É que, pois, moleque é livre, eu tô me dançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe, diga, para, real, que agora te vai ter. O pico é livre, você é muito fraco, você que não está desenvolvendo. Gente, não, veio do Saara, você não importa, mano, isso é muito fraco. Sabe que o diabo que tá frota, porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser. Falece, eu sei que ela tá em casa, e eu disse que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R10, foi isso, não é verdade. Como na verdade, mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela secar, eu que sou eu seco, porque a minha dama se amarra no madrinho. Ela se amarra no magrinho, no neguinho, que faz tempo ou no cara que tem dread. Mas na verdade, você é só o instrumento dela, pela tua foto na net, e ela se amarra no chugadere. Eu soube agora, para essa viagem, se você vai na foto, você só dispara o espírito santo. Ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra sua passagem. Mas não sabe quando é que eu te matando na batalha, aquela que eu vou te dizer. Chugadere, pera do dinheiro, diálogo que ele dá pra ser. Chugadere, pera do dinheiro, deus amigos e deus amigos. Não sabe quando eu tô construindo, você não encaixa nessa base, JX tá te divino ruim, eu sou o Jai Lúcio, tem três-bit, é mulher pra todo lado. Mas no final da noite tá sozinho, no seu quarto, sem dinheiro no seu quarto, a ninguém do quanto foi usado. Pai, 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 pai. A minha vida que é a minha vida, que é a minha vida, de verdade. Mata esse cara no trap, ei! 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 Não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat, agora irmão te ensino, sou sensei. Eu nasci como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, talento você não tem. Mas, hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baco barra do sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Manda, vê agora como eu faço. Desde aqui comigo, JL, que tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você tem dado que cê manca. Manda ver esse cara sua boca aqui, JL, fecha preta, não se naça, fecha branca. Você trabalhou e se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Ô, 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 ô. Pera com meu nome. 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 Me ligaram de mim que deu nada hoje, nada aí. Tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço. Que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, DUDU, você não pote com a GAME. E aí, ei, 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 ei Carata, no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Ei, mano, agora pode par, cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trânsito catagombeu Posso estar de vir no seu estado aqui pra te matar Mano, mas você arrumou briga Você fica, calma, mano E você arrumou briga J.A. Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70, só que você não consegue E aí, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow, não dá show Toma um pouco no assunto é rima Ae, 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 ae mano Olha o sofote que você falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que J.A. lança Eu te deixo entubado Tô pegando Mano, agora você é obscuro Você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que a sissota Sassão tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Sabe que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o J.A. tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce J.A. Percebeu que você é quadrila Pra falar que J.A. não tá swag Você deve tá no pai Das maravilhas Mas é maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Você perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida Não Vem, eu mato a MC Mano, você fraco Pra mim, você sou fantoche Você é muito fraco Mano, eu pego o cogumelo Passo por cima do Tudopano No Yoshi Mano Nesse freestyle Cê não caminha Uai Cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco Então pega a estrelinha Mano, eu pego o cogumelo Agora sim Percebeu que eu encaixo no beat Mano, o J.A. Luke Nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu tô no clope Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique e joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Não me dê essa porra é bike N-Bomb Lobby, não me chama Porque quando esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo tem que sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Cê é a Luke, princesa Jujuba Tudo zico, a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando migrar Desdica, mas tá imitando o Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Tô teclando dados Puxa em minha espada Enquanto já é Luke Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora tá bom te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Pra rimar até hoje eu só espero Ei, você tá me esperando A minha cara vela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérola Claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por CBC não te mata o lado nacional Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva Vai ser amassado Ei, juro que eu vou levar a sério Jura que vai levar a sério Sua vida Essa é a verdade Igual o beat do CDV do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar A Gava te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser uma fraude E vai me superar Dudu Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho E sai ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou, tudo responde Vai sair da câmera É É Eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha De seus filhos Jogou na roda Jogou na roda Nem se faz rima porque covardia Não quer nem ser covardia Não quer nem ser covardia Vou nem tirar grito com isso Vocês estão vendo a batalha Pra câmera? É Vou 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 É pra matar ou vai morrer Vou Vou Calma aí Vamos tentar de novo Rapaz Cara assim É pra matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver Quero ver Sangue Quero ver Quero ver Sangue Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe Do até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar E ficar sozinho Do novo Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo esforço que você lembrar Bem teus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei Eu sou a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema Dutra Batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time E grita Lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook Mano Vira o chacota Ei Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh Porque é mesmo No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo Com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos Nem barril de rap Moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é titramite Ei Olha a gasolina na rima Voltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Oh Sabe que agora mano Você reparou Que o CH tentou dar um gás Mudou pra bateria O gasolina Essa é a bateria A bateria A bateria Eu Pode par que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros O Danilo Bolusco inveja nos outros Você quer na revolta Mas agora mano joga o praga Júdice Será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga O Danilo Bolusco A bateria O Danilo Bolusco A bateria O Danilo Bolusco A bateria O Danilo Bolusco Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Com possessão, no frio eu só espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de 4 Carmo, é um hospital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é liste, mato Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Sem o que eu disse É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Toma o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Não, obedece o teu antigo Sabe que é tipo uma batalha Me dá uma nova que eu não paro Te chame de sasque, teu reino Essa porra Nunca vou ser seu pitaco, o lorante, o maro Ei, eu tô com o maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de sasque Fazer uma revolução Seu bóssio, eu tô com o caputo Contando pro garoto Contando pra esse tema Você nunca creme Ou fala o que falta Fala o que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assino em contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara, é muito foda Só que tudo que você faz Você faz só ver a minha direção Que não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano Eu faço a resposta toda Encontro você, é um cientista Volta pro laboratório Me chama de direção real Da rila da folha Não, tô aqui para tudo Não passo direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é nova de oração Toro, tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau Sem o braço Tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual Não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não enxergo Você não vai entender Ô meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços Que me deixe ao fortificado Te deixe fortificado, mano Contra a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Ô meu parceiro Sabe que você é meu alinhado Eu me chamo de um depoado Não chego negra do rato Tira a sua mão de suado Ô meu parceiro Quando a pessoa tá chegando Só aguentar de olhar de sono Fala que eu não sou nada Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do susano É por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo Eu tô me vihela Sem a porra do susano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um pône Com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo Vem, 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 vem 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 Vou batalhar com tudo Mas sabe que eu tô bem Sabe se está dando de rimar Amigo, sempre tô zen Tá ligado, amigo Pois hoje você não se esponja Hoje eu te quero, amigo Pode pedir um minuto pra prosa Pois sabe que eu vim quebrar E é certo que você vai até chorar Vim que você tem uma tatuagem do homem Mas nenhum bruto vai ajudar Pois sabe que eu tenho um look Pois tô de sorte pra te acertar Pois se fosse até o jogo Então não é crítico, cê vai chorar MC que é reserva, nem banco e não brinco Pois não rimo de acordo com a louco Não entre, dialogou, o MC tá louco Mas agora você se embolou Cê precisa de um fono Ou de um cara que te ajudar Pois sua língua tá embolada Ninguém tá entendendo nada mais É porque eles preferiram o horário de eu rimar Faz tempo que eu não rimo Percebeu que faltou o ar Mas a rima nunca falta Pois o tudo não é samba Mas é a roda de pamba E nessa rodinha sabe que ninguém te exalta Baixa a bola, periclão Tá em campeão, tiaguinho, rima sozinho Pois enquanto esse menino a perder o ar Tô capaneiro o ônibus Já era o Zeca pra rodinho Você quer falar de exaltação Mas nessa porra eu tô fazendo não valer a pena Ei, então pode pá Pois, certo que você vai chorar Certo que tu é muito fraco, meu amigo Então foi difícil também me chorar Cê falou que amava o rap Só que suas rimas são ruim A plateia que não entendeu nada Você seria bem melhor nem me beber Então no caso você se apaixona pela pessoa errada Ei, eu vou saber história que é a mesma história Mas você é a escora Olha como eu faço, faço muito tempo Que eu não faço, mas ainda sou bom Por isso que MCs adversário cai no fã Mas sabe que você é muito fraco Por isso meu taranto que é raro Não que eu me apaixonei pela pessoa errada Pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro Pois pode pá que o bagulho é doido E você rodou Pra bater de frente comigo Mas é certo que hoje cê vê o terror Nossa, sua rima é muito ruim Que treta Enquanto você ainda é o João de Barro Me chamaram de tudo Pois eu sou João de Terra Preta Ei, você é o doido do filão Tudo cresce, cada perece E é por isso que eu ainda faço rima É por isso que eu ainda faço queixa E ainda bota o S Bota o S Então pode pá e deixa eu te falar Ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro Porque César tava pra te ajudar Mas isso não critico Foi isso que é mais que certo Pois se você tava lá Foi o que você fez pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza Toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém Exclui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo Eu nunca dependi de ninguém Na verdade meus amigos estavam lá comigo Pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem Que legal, ninguém ligou para as rimas normal Tipo aquela de preferia eu no nacional Isso é muito chato, pois e tal Pois você me cibaba ovo para se para engolir Então, cê é muito chato, deu fraco no faco Me sinto pra lá acelerando na pista Mas eu não tô vendo seu talento em vista Então arranje outra profissão, filho, invista Pois você é muito fraco e ruim Mas isso não é culpa sua e nem cabe a mim Pois uma história toda hora chega ao seu fim Mas em toda história se resume é só tedinho Pode pá, mas sabe que uma coisa eu venho pra te falar Não quero falar do passado se eles que usam Essa rima clichê pra tentar te ganhar Pois sabe que eu tô vivendo um momento O presente sempre no meu pensamento Por isso que aqui não é obscuro Pois certo que eu te mato e eles vão contar a mim só no futuro Pois pode pá, pois essa é tua amigo Uma coisa que eu quero te falar que é a resistência Não adianta, Dudu, você tem três anos Mas eu vivo sempre em minha resistência Eu já falei que eu me sinto bala Toda vez que eu entro na pista Você vai me bater em uma realidade alternativa Pois nesse futuro cê tomou um pau e entrou pra lista Mas que comum, mas olha como eu faço de diferente Pois cê falou que independente de ter três anos Quem faz nosso futuro é a gente Mas exceto meu amigo que eu venho aqui pesado Hoje você vai tomar uma rajada Cê quer que eu me falasse de pau? Hoje eu te ensino que curte com outros paus Se faz uma jangada Ei, então pode parar Ei, é certo pode vir Que eu tô preparado Preparado tu não com as tuas paradas, fi Pois não tá correndo a sua rima Até agora eu não entendi Quando posso faz uma jangada à toa, viu? Mas eu posso destruir só com pau o Brasil Mas tá extinto É certo o meu amigo com sua cara eu limpo É certo que hoje eu me dou nudo, eu dou limpo E é certo que eu te jogo Me joga pro destino, mas eu já falei Quem escreve o meu destino sou eu Enquanto você tá muito fraco Criou uma jangada, foi pra vitória Na minha ilha se perdeu Então se você derrotar, pois Fixit é o crime Mano, não entende nada Onde é que seu freestyle se esconde? Pois pega sua jangada e atravessa a ponte Mas sabe o meu amigo que é certo Que nessa batalha hoje você toma o fora Você tava lá na ilha perdida Ou você tava chorando Porque o Will foi embora Quem é o Will? Eu não entendi nada A batalha acabou Mas deixa ele limpar de novo Para ele poder finalizar também O Will Smith é pra finalizar É aquele jogo que o cara fica perdido no ar Mas por isso o nosso beat Hoje o Tia afunda igualzinho o Titanic Barulho pra batalha De faca de pão, mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô falando Na rima você não tem concentração Falou de inverno, cê toma strike É porque hoje eu tô no frio Eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tô com aquele irmão Porque na rima você não tem concentração Falou de samurai Mas na verdade cê não finge Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas, eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista fichando as paredes Mas na verdade mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes fichando Na parede eu sou um papo de gásse Cê sabe parceiro Que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque interpretando todos os sonhos É isso que a rima cê não é todo dia Por isso que suas rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando mano Falei de porcaria Você sempre cola que hipocrisia Eu falei que seu cd é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre micharia É isso que eu tô te falando mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto cê tenta cê põe E acaba no retrocesso Boa 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 CD é mais barato que margarina, mas é eficaz 5 feijóis, mais de 3 mil cópias, tá bom ou quer mais? Cadê o que eu não sei? Enquanto nós é disco laser, esse menor é blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor abaixa a cabeça na briga Você é ninja, e agora? Dudu, tio, filhos que escutam, mano Todos ao meu redor brilha, você tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra pronto te esperando Jure quem foca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não protege, me rege no nada Enquanto você me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, você pode vir armado com dentes, tridentes Ice não importa, meu mano, esse é o segredo Mas em um desses menotons se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo